e hoje nós vamos conhecer mais um monumento relacionado ao período da guerra fria aqui nós temos o monumento de guerra soviético construído em 1949 vejam todo esse espaço aqui ainda tem uma parte lá atrás que vocês vão ver durante o vídeo olhem uma estátua ali não saiam daí continuem em nosso canal se alguém perguntar responda que você foi ali ao monumento de guerra soviético com rodney linhares o memorial soviético no parque treptauer é um memorial e cemitério militar no parque treptauer em berlim a instalação concluída em maio de 1949 foi construída sob instruções da administração militar soviética na alemanha para homenagear os soldados do exército soviético que morreram na segunda guerra mundial mais de 7 mil soldados que morreram na batalha de berlim estão enterrados aqui a colossal estátua que pertence ao monumento tem 30 metros de altura incluindo o monte e a base após o fim da segunda guerra mundial quatro memoriais soviéticos foram criados pelo exército vermelho na área urbana de berlim o objetivo era homenagear os soldados do exército vermelho que morreram especialmente os cerca de 80 mil soldados soviéticos que morreram durante a conquista de berlim esses cenotáfios não são apenas monumentos à vitória sobre a alemanha mas também cemitérios militares e portanto cemitérios de guerra soviéticos foram criados na alemanha o memorial central é o complexo do parque treptower além disso foram construídos o memorial de schoenholzer heide em pankow o memorial no tiergarten e o memorial no burkessel park para projetar o memorial em berlim treptow o comando soviético realizou um concurso no qual foram recebidos 33 projetos a partir de junho de 1946 foi implementada a proposta que partiu de um coletivo soviético de criadores além de esculturas e relevos havia também chamas com diâmetro de 2 metros e meio fabricadas em 1948 pela fundição de arte laurhamma além disso as habilidades da fundição esperlis de birkolzoya foram usadas para construir a escultura monumental o memorial foi construído no local de um grande parque infantil e campo desportivo na área do noia z criado por ocasião da exposição comercial de berlim em 1896 e que foi concluído em maio de 1949 o governo federal alemão renovou as instalações em 2004 por mais de 11 milhões de euros as citações folheadas a ouro de joseph stalin também foram restauradas em outubro de 2003 a estátua do soldado do exército vermelho foi restaurada numa oficina em rigen foi então trazido de volta berlim de navio e está de volta ao seu pedestal desde o dia 4 de maio de 2004 a construção do monumento foi marcada pelo início da guerra fria embora houvesse falta de espaço habitacional na alemanha do pós guerra e o setor da construção estivesse quase paralisado devido à falta de de planejamento antecipado ea falta de mão de obra e materiais as autoridades soviéticas deram prioridade à construção de monumentos em detrimento de habitações um sinal de vitória deveria ser erguido no centro da alemanha um lugar de descanso digno deveria ser oferecido aos caídos e uma alternativa aos planos de redesenho de berlim perseguidos por hans charon deveria ser criada o memorial expressava duas coisas no entendimento do poder ocupante soviético as dimensões do complexo pretendiam ser uma testemunha da grandeza grandeza e do poder intransponível soviético políticos da alemanha oriental como otto grotevoi por outro lado viram o memorial inaugurado em 8 de maio de 1949 quarto aniversário do fim da guerra como um sinal de gratidão ao exército soviético como libertador nas décadas seguintes o complexo de treptof foi palco de eventos de massa e rituais de estado da rda que por vezes ofuscaram completamente a intenção original de ser um monumento de vitória e cemitério da segunda guerra mundial no ano de 1985 no quadragésimo aniversário do fim da guerra representantes do monumento juvenil da rda organizaram uma procissão de tochas no memorial treptof lá eles prestaram o juramento da juventude da rda como representantes durante o período da mudança em 28 de dezembro de 89 desconhecidos pintaram os sarcófagos de pedra e a base da crípta com slogans anti-soviéticos os memoriais de guerra soviéticos foram um importante ponto de negociação para o lado soviético para os tratados 2 mais 4 sobre a reunificação alemã a república federal comprometeu-se portanto no ano de 92 no acordo de 16 de dezembro de 1992 entre o governo da república federal da alemanha e o governo da federação russa sobre o cuidado dos túmulos de guerra a garantir a sua existência mantê-los e repará-los quaisquer alterações nos monumentos requerem o consentimento da federação russa em 2 de setembro de 2015 as inscrições em uma placa memorial foram destruídas por um incêndio criminoso em 4 de maio de 19 ocorreu outro incidente em que a estátua da mãe pátria foi e encharcada com um líquido escuro e assim nós encerramos mais um vídeo em nosso canal desta vez aqui neste memorial de guerra soviético sem dúvida alguma um local de arquitetura muito bela um local muito bem elaborado muito bem trabalhado caprichado realmente e eu deixo uma pergunta aos senhores ele é parecido com algum lugar onde eu já estive e fiz um vídeo mas eu não estou lembrando sinceramente não estou lembrando que lugar foi eu sei que este local é muito parecido com algum outro local no qual eu fiz um vídeo então se você se lembrar caso você lembre por favor diga nos comentários que lugar é esse se alguém perguntar simplesmente responda que você foi ali ao memorial de guerra soviético com rodney linhais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.